Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. E hoje o vídeo é sobre Síndrome do Túnel do Carpo, que o nosso amigo inscrito, o Daí Fernandes, pediu que ele quer saber um pouquinho mais a respeito desse vídeo. Então, vamos assistir lá o Síndrome do Túnel do Carpo e no final do vídeo eu volto. Bem-vindo ao canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Síndrome do Túnel do Carpo. Bora lá? A Síndrome do Túnel do Carpo surge a partir da compressão do nervo mediano que passa dentro de uma estrutura. Ela fica localizada entre o punho e as mãos. Os incômodos, no entanto, podem se alastrar para os braços e até os ombros. Os sintomas são dores, formigamento nas mãos e a sensação de choque são os mais comuns. Mas se o problema não for tratado adequadamente, pode levar a outras complicações. Com o tempo, a Síndrome do Túnel do Carpo dificulta os movimentos, limitando o uso das mãos e causando atrofia. Mas quais são as causas? É possível que o perrengue apareça sem um fator específico. Mas algumas questões que se observada com cautela e tratadas adequadamente ajudam a evitar que a condição estale-se nas mãos. E olha que a atenção deve ser redobrada para a gente que é mulher, que somos mais predispostas a complicações. Eis os fatores de risco. Hipertiroidismo, gravidez, agromegalia, diabetes, obesidade, artrite reumatoide, fraturas e, como eu disse, mulheres grávidas. Mas como evitar? Prevenir a obesidade e o diabetes através de um estilo de vida saudável é a chave. O diagnóstico precoce das causas da Síndrome do Túnel do Carpo também ajuda, porque permite aí um tratamento adequado dos fatores de risco. Também é importante evitar os traumas nas regiões das mãos. Portanto, não se esqueça dos equipamentos de segurança para quem, por exemplo, anda muito de moto ou skate. É possível que os movimentos repetitivos, como digitação no computador, estejam por trás dessa síndrome. Porém, isso ainda não foi comprovado. Por outro lado, esses gestos podem sim agravar as dores nas mãos e no pulso. E como é feito o tratamento? O mais tradicional envolve o uso da hortéce de punho para a região, que é no caso aquelas famosas munhequeiras, além de injeções de corticosteroides. Porém, que na forma mais grave é necessário a realização de uma cirurgia para evitar e também aliviar a compressão do nervo mediano. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que o nosso amigo, que pediu um vídeo detalhado sobre síndrome em túnel do carpo, o Odair Fernandes, tenha tirado um pouquinho mais a dúvida dele. E até o próximo artrite hematóide. Tchau, tchau! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado e tirado a dúvida em relação ao túnel do carpo, que é aí uma inflamação que dá principalmente nos pés, né, gente? Nosso amigo aí pediu para que a gente, o Odair Fernandes, para que a gente fizesse mais detalhado, para que eu fizesse mais detalhado um vídeo falando sobre a síndrome do túnel do carpo, tá bom? Espero muito ter tirado a dúvida de vocês, não só dele, mas acho que tem muita gente que queria saber mais detalhado. Aqui no canal também tem um vídeo falando a respeito, mas aí, como eu já tenho dito nos vídeos anteriores, eu estou dando uma repaginada nos vídeos que eu fiz no começo do canal para dar mais detalhes aos outros vídeos, tá bom, gente? Eu estava lendo aqui os comentários do último vídeo, também vou ler e responder alguns comentários que apareciam lá no meu e-mail, tá, gente? Um abraço para Roseli Pereira. Roseli, tá tudo bem? Ela está comentando aqui que a comadre dela morreu aos 46 anos com uma complicação por conta da artrite hematóide. Em relação ao coração, Roseli, ela já tinha problemas cardíacos? Seus pêsames aí, um grande abraço para você, tá? É muito triste, né, gente? A gente, às vezes, a pessoa já tem uma debilitação, já tem um problema já de saúde e acaba se complicando junto com artrite hematóide. Um abraço para você, Roseli. O nosso amigo João Antônio Ribeiro, um abraço, João Antônio, tudo bem com você? Ele falou assim, olha, deu em mim, estava trabalhando e fui mandado embora. Muita dor. Já está melhor? Já está tudo melhor? Tudo bacana? Espero que esteja bem, tá? Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Carlos França, o Carlos França. E a esposa dele é Milena. Beijo para você, Milena. Está tudo bem com você? Está tudo legal? Tudo bacana? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Um abraço, Carlos França. Sempre aqui no canal, aqui, interagindo com a gente. A Roseli perguntou de novo, né? Qual o exame que detecta artrite hematóide? Roseli, aqui no canal, tem um vídeo que fala sobre o exame que você faz para detectar artrite hematóide, através do fator hematóide e do exame de latex. Tem aqui, eu vou ver se eu coloco nos cards, tá? Para você. Ou então eu coloco embaixo também nos comentários, tá? Vou dar uma olhada lá e já coloco para você para ficar mais fácil. Mas aqui no canal tem. Tá bom, Roseli? Um abraço para você. Vamos ver mais aqui. Espera aí, gente. Mais uma olhada. Um abraço para a dona Fran Laurentino. Dona Fran, está tudo bem com a senhora? Ela falou assim que... Ela falou assim, Oi, Renata, tudo bem, querida? Eu estou bem inflamada por esses dias. Nossa, é... Tem dia que a gente está, né? De acordo com os nossos limites, né? Em relação à artrite. Nem todo dia a gente está 100%. Ela falou assim, olha... Eu tomo cúrcuma com pimenta preta e azeite de oliva com água morna e me sinto muito bem. Funciona mesmo. Beijo. Beijo, dona Fran. Bacana que é a dica para o pessoal que estiver aqui interagindo também. É bom, viu, gente? Sempre que você tiver uma dica aí, lógico, com orientação do seu médico, sempre a gente compartilha aqui. Beijo para a senhora. Melhora, hein? Está melhorzinha na inflamação? Então, um abraço para a amiga Clarice Cabral. Clarice, como que você... Ah, tá. Ela está respondendo aqui, porque eu fiquei preocupada, né? Que ela falou em relação ao sangramento. Vamos ler aqui. Oi, lindona. Ah, beijo para você, meu amor. Imagina. Fui no gastro e ele falou que é normal o sangramento, que não é para mim me preocupar. Beijo. Fica com Deus. Te adoro. Muito obrigada por tudo que você faz para nos ajudar. Porque os hematologistas não falam para a gente. Ai, que bom que não é nada grave, viu? Graças a Deus. Talvez em relação a algum medicamento que causou, mas, ó, que bom. Graças a Deus. Clarice, beijo para você, meu amor. Que bom, viu? Bacana. Não é ficar preocupada, né? Mas a gente fica, né, Clarice? Entendo você. A Simone Beatriz Rosa Rosa. Nossa, essa doença é terrível, né? É, Simone. Infelizmente, né? Mas a gente tenta ter uma qualidade de vida, né? Abraço para você, Simone. Um abraço também para Maria Ferreira. Maria, está tudo bem? Tudo legal? Abraço para você. Ó, o Daíra. O vídeo aí para você tirou a sua dúvida. Abraço para você. Ele está comentando aqui, ó. Em 2017, eu tive um problema de pericardite, onde fui desenganada pelo médico, mas o médico não ficou sabendo o que causou o problema do pericardio. Os dois pulmões... Nossa, os dois pulmões parou e os dois rins parou. O médico não soube por quê. O porquê que aconteceu. Menino! Que loucura! Parou os dois pulmões, os dois rins. Nossa, o Daíra. Depois, você escreve mais detalhado para a gente, contando aqui. Ou você manda para o meu e-mail que eu conto no canal. Gente, está tudo bem. Abraço para você, O Daíra. A Maria Célia... Maria Célia, está tudo bem? Espero que sim. Ela falou, Oi, Renata. Eu tenho várias complicações devido a essa doença. E minhas juntas também estão ficando cada vez mais feias, com bolas. Como disse a nossa... Ah, ela está falando em relação... A nossa amiga aí comentou a respeito das bolas. Então, no caso, deve ser a... No caso aí, Maria Célia, deve ser, então... Deixa eu ver aqui. Como disse a nossa colega. Tem uma artística psoriática, expõe de estipulizante. Obrigada pelas informações. Beijos, linda. Beijo para você, Maria Célia. Então, é que nem eu falei para ela, né? Não sei se quando ela falou que tinha as bolas, não sei se era bolinhas ou era... Gente, agora deu um branquinho. Então, porque às vezes, quando a pessoa fala, saem umas bolinhas em mim. Aí eu não sei se as bolinhas, tipo, roticária, que a pessoa tem várias bolinhas que teve uma época que eu também tive na pele, na perna, no braço, que tem bastante. Ou se tem a ver com... O que eu tinha dito para ela, aqueles nervinhos, aquelas bolinhas. Não é bolinha. Às vezes, é nódulos hematóides, que chama. Às vezes, é uma aqui, outra lá. Mas eu acredito que seja na pele, assim, por inteiro, né? Já está tudo bem? Gente, é tanta coisa que a gente acaba sendo diagnosticada junto com a artrite, né? No caso da nossa amiga Maria Célia, ela fala que da artrite psoriática é do ponto de rite anculizante que ela também tem. Abraço, Maria Célia. A Edith Chagas. Edith, um grande abraço para você. Está tudo bem? Ela falou que, oi, Renata, eu tenho artrite, os três tipos de reumatismo, fibromialgia, tendinite, bucite nos braços e escoliose, escoliose. É isso, Edith? Menina, a gente tem que ser muito guerreira para aguentar tudo isso, hein? Muito guerreira para aguentar. Está tudo bem agora? Está tudo legal, Edith? Espero que sim, tá, meu amor? Força aí. Abraço para você. Obrigada pelo carinho. Gente, é tanta coisa, né? Que vem junto, vem um pacote, né? Para a gente. Deixa eu ver mais aqui para finalizar o vídeo, gente. Gente, eu vou responder aqui, vou mandar um abraço para Adriane Scatollin. Abraço, Adriana, tudo bem com você? Ela falou, bom dia, Renata. Bom dia. Ela falou, olha, eu tenho artrose erosiva generalizada junto com a fibromialgia. O meu reumatologista brinca comigo, aí ela põe nas risadas, que não sabe onde eu não sinto dor. lido bem com as patologias, a pena me entristece com minhas limitações. Nenhuma medicação está me ajudando, os antidepressivos acabam comigo, além das medicações da Enes, discais e o osteofitos. E ela põe uma risadinha aqui. Minha alegria, a minha alegria e fé em Deus que me mantém ainda em pé. Força a todos que têm essas patologias danadas. abraço pra você, Adriane Escatoli. Ela leva um pouco na brincadeira, né, gente? Tentar levar pra um lado positivo, se é que tem. Isso mesmo. Gente, olha, ela tem artrose erosiva generalizada com a fibromialgia. Ela ainda toma os antidepressivos, né? E medicações pra hérnia, discais e osteofitos. Menina, é muito forte. muito guerreira. Isso mantém a fé sempre firme e forte, gente. Não desanimar. É horrível, mas sempre forte aí. Beijo pra você, Adriana. Tá com Deus. Obrigada pelo carinho, tá? Você tá certíssima. Vamos para responder mais outra aqui. Vamos lá. A Maria Célia, ela tá comentando aqui no vídeo do tratamento partrete hematóide, que ela comentou, hein, Renata? Tô de novo com dores até pra respirar. Ai, horrível, né? Tomo o metotexato, o ácido fólico e quase sempre o prednisona. Essa injeção, é cara? É fornecida pelo SUS? Fique com Deus. Beijos, linda. Beijos, Maria Célia. Olha, essa aqui, que você tá falando a que eu tomo, né? A que eu tomo, ela sim, é de alto custo. Tá? Ela é de alto custo, sim, fornecida pelo SUS. Aí é no setor de alto custo. Tá, Maria Célia? Menina, melhora aí. A pouco tá com dor até pra respirar. É horrível, né, Maria Célia? Beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Vamos ver mais outra aqui. A Vivi de Oliveira. Vivi, tudo bem com você? E ela está comentando aqui a respeito do vídeo do tratamento para a atriz. Ela tá falando sobre o metrotexato. Ela falou assim, olha, comentando sobre o assunto do vídeo, tive intolerância ao metrotexato. Daí passei pra o Requinol, a Sufa Salacina e agora vou para a Lecunomida. Nossa, gente, é tanto nome complicado, né? Não é tudo normal pra gente. Abraço pra você, Vivi. Mas o metrotexato é realmente terrível, né, gente? A gente acaba realmente passando muito mal. Abraço pra você, Vivi. Foi isso aí. Sempre deixando a gente aqui a parte de como que você tá. Tomara que dê tudo certo aí pra você. Abraço. Vamos ver aqui. Vamos aqui mandar um abraço pra Edna Maria. Edna, tá tudo bem com você? Ela tá comentando aqui no vídeo sobre a artrite no maxilar. Ela falou, tem um reumatismo e saiu uma ferida no meu nariz. O rosto todo vermelho. Volta das minhas unhas. Tá, por favor, me ajude. Será que é que é do... Se alguém souber falar, obrigada. tá, Edna. Edna, pelo que você falou aqui, pode ser a artrite psoriásica. Viu? Mas aí você tem que tá fazendo avaliação com o seu médico. Se seu rosto tá todo vermelho, caiu umas feridinhas, unha, geralmente a artrite psoriásica é... Ela causa isso. A psoriase, né? No caso, a vermelhidão chama a psoriase. Tá bom, Edna? Abraço pra você. Depois você coloca aqui nos comentários pra gente saber como tá. Bom? Vamos ver mais um. Vamos ver aqui o Eduardo Nacif. Abraço, Eduardo. Ele falou, quem tem reumatismo, dores na junta, artrite, bursí, se tomar chá de capim, colonião, limpa tudo. A dica aí do nosso amigo Eduardo Nacif. Lembrando sempre com a orientação do seu médico. Tá, gente? Abraço aí, Eduardo. Vamos ver aqui mais um. Vamos lá. A Nilda Santos. Abraço, Nilda. Ela falou aqui a respeito do Rioquinol, né? Ela toma e eu tomo. Separa o meu bem antes de tomar esse remédio tem que ir ao oculista, ao oftalmologista, né? É isso mesmo, porque o Rioquinol ele afeta a visão, né, gente? As córneas. Então, tem quem toma o próprio rematologista eu acredito que ele já encaminha, né? Pra você tá fazendo aí uma avaliação a cada seis meses pra quem utiliza o Rioquinol. Abraço pra você, Nilda. É isso aí, gente. Todo mundo comentando porque aí outras pessoas vai vendo nos comentários e vai um ajudando o outro, né? É isso aí. A Raquel Cruz Abraço, Raquel. Ela falou Oi, Renata. Eu tenho artrite e estou usando o metotexato e graças a Deus não tenho reação. Ai, que maravilha, Raquel. Que bom, hein? Porque muita gente tem. Ela tá fazendo um comentário aqui no... Como faço pra diminuir as dores da artrite o vídeo, né? Abraço pra você, Raquel. Que bom. Graças a Deus, né? Eu tenho muita reação. Tem muita gente que também tem bastante. Abraço pra Delma Paula. Abraço, Delma. Ela tá falando assim, ó. Eu tenho artrite e estou sofrendo com as crises. Melhora pra você. Tá, Delma? Mais uma aqui. Vamos ver aqui. pra finalizar. A Odina Becker. Abraço pra você, Odina. Ela falou, é muito triste essa doença mesmo. Eu também sofro muito há anos e não consigo trabalhar. Perdi as forças nas minhas mãos. É terrível. Ô, Odina. Abraço pra você. Melhora. É muito ruim mesmo. A gente se sente incapaz, né? Principalmente quando a gente perde a força das mãos. Principalmente quando a gente tá com a doença muito ativa, muito inflamada. Realmente você perde um pouco dos movimentos. Odina, abraço pra você, tá? Força aí. Bom, gente. Finalizando o vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Todo final do vídeo eu vou tá aqui lendo os comentários que eu acho bacana a gente comentar pelo vídeo em vez de escrever lá porque a gente interage, né? Fico muito contente. Se vocês quiserem ver algum vídeo aí vocês escrevam nos comentários pra mim que eu vou anotar tudinho pra tá fazendo o vídeo ou repaginando os que já tem no canal. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. Um bom final de semana. Segunda-feira eu volto. Ó, deixa o joinha, gente. Vamos deixar bastante joinha, tá bom? Você chegou aqui no canal agora se inscreva aqui embaixo tem um link que você pode entrar direto e se inscrever tem as nossas redes sociais Twitter, Instagram grupo no Facebook fanpage enfim, fica à vontade aí pra você interagir. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus que Deus abençoe todos vocês que melhora né? Porque é muito ruim a gente tá passando por dor do mal estar em disposição e muita coisa mais tem muitas amigas aí que tem depressão tem pão de litigulizante artrite fibromialgia tudo junto imagina só né? Tem que ser muito guerreira pra aguentar tudo, né? Um grande beijo fique na paz de Deus segunda-feira eu volto com mais vídeos no canal que é segunda, quarta e sexta então deixa anotado na sua agenda porque tem um compromisso comigo segunda, quarta e sexta tchau até o próximo artrite hematoide muito além da junta tchau, tchau, gente fui! tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti